5 ratinhos escondidos, paz e bagunça atrás do sofá Um olhou pra mim, piscou seu olho e fugiu dali 5 ratinhos escondidos, paz e bagunça atrás do sofá Um olhou pra mim, abanou a orelha e fugiu dali 4 ratinhos escondidos, paz e bagunça atrás do sofá Um olhou pra mim, enrolou, enrolou e fugiu dali 6 ratinhos escondidos, paz e bagunça atrás do sofá Um olhou pra mim, pôs a mão na boca e fugiu dali 5 ratinhos escondidos, paz e bagunça atrás do sofá Um olhou pra mim, piscou seu olho e fugiu dali 6 ratinhos escondidos, paz e bagunça atrás do sofá Quando olhou pra mim, mostrou a língua e fugiu dali Quando olhou pra mim, mostrou a língua e fugiu dali